Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, se cuidando bastante e estudando bastante também. Hoje nós vamos conversar sobre a postura das nossas mãos quando a gente vai tocar falta, certo? Então, como a gente conversou já no vídeo de postura anterior, há algum tempo atrás, é sempre a falta que tem que vir ao nosso corpo. Então, o que a gente puder manter de natural do nosso corpo na hora que a gente for tocar falta, melhor, tá bom? Então, sempre tentar respeitar o nosso corpo da maneira natural dele. Então, o natural do nosso corpo é o capoculo na reta, né? Vamos entender primeiro o que seria o natural. Como a gente vai falar das mãos, vamos entender o que é o natural da nossa mão. Quando a gente está com a mão relaxada, qual que é a postura da sua mão relaxada? O exercício legal de fazer é chamar, convidar alguém da sua casa para fazer esses exercícios com você. Então, pedir para que eles segurem o seu braço e aí você vai relaxar. Ah, eu estou relaxada. Aí, essa pessoa, sem avisar, ela solta. E seu braço tem que cair. O que acontece é que quando a pessoa solta, nosso braço demora um pouco para cair. Quer dizer que a gente não estava relaxada. A gente acha que está relaxada, mas não está. Então, esse exercício é legal porque você vai realmente saber como que é a postura da sua mão, do seu braço, quando está completamente relaxada. E o normal, né, da nossa mão, é ficar sempre em formato redondinho, assim, ó, tá? Não tem como ficar com a mão relaxada e reta, assim, aberta. Então, o normal é ficar assim. Então, quando a gente toca a flauta, a gente vai respeitar isso, respeitar essa forma da nossa mão, né? Essa forma redondinha. Então, a flauta que vai encaixar nessa forma aqui, entendeu? Então, vamos falar da mão direita. De novo, respeitar essa forma. Então, uma coisa que acontece bastante é quando a gente vai tocar essa chave aqui, o dedinho fica assim. Tá vendo? Olha como é perigoso isso. Olha como causa tensão. É muito perigoso esse movimento aqui. Porque isso aqui não é natural, ficar com essa articulação desse jeito. E quando a gente fica muito tempo tocando desse jeito aqui, com a articulação torta, é perigoso. Então, tenta sempre pensar em tocar com a pontinha do dedo. Sempre redondo. Lembra que tem sempre ser forma de bolinha. Além de evitar alguma tensão, algum problema na articulação, fica mais ágil também. Eu consigo ter mais força quando o dedo tá em pé do que se ele tá deitado assim. Tá? Tenho mais controle do instrumento. Isso serve pra todas as chaves. Tanto mais o dedo fica... Não é pra deixar completamente em pé também, tá? Lembra que tem que ter tudo no meio termo. Mas não ficar com a mão deitada assim nos eixos, porque a gente perde controle. Não consegue ter muita velocidade. Acaba perdendo controle do instrumento. Assim, é muito mais preciso o nosso movimento, tá? Evitar deixar a mão, o dedo, muito longe das chaves. Mas sempre que for tocar, só abrir o suficiente, só abrir a mão o suficiente pra abrir a chave. Abriu a chave? Legal. Não preciso levar o dedo lá pra trás. Outra questão polêmica é o nosso polegar da mão direita. Onde coloca o polegar da mão direita, professora? Onde fica o polegar da sua mão relaxado? Geralmente ela fica debaixo do indicador. Ela não fica muito, né, mais aqui do lado do nosso dedinho. Vai ficar aqui nesse meio termo, tá? Mais ou menos aqui, ela não fica muito longe disso. Então, vai ser a mesma coisa na flauta. Meio que uma pinça, que eu tô vendo? Fica parecendo uma pinça. Então, o nosso polegar vai em forma de pinça embaixo do dedo indicador, tá? Mesma coisa. Pode um pouquinho pro lado direito, um pouquinho pro lado esquerdo, mas é pouca coisa. Se você fica colocando o dedo muito longe, já começa a sentir tensão. E além de que perde mobilidade em alguns dedos, dependendo de onde você coloca, tá? Agora, falando um pouco sobre a mão esquerda. A maioria das flautas, né, são desalinhadas. A maioria dos modelos de flauta de estudantes são desalinhadas. O que eu quero dizer com isso? Quando tem essa chavinha um pouco deslocada aqui pro lado esquerdo, que facilita na hora de tocar, é mais fácil do nosso dedinho chegar na chave, tá? Mas, no meu caso, a minha, por exemplo, é alinhada. E também tem alguns modelos de flauta de estudantes que são alinhadas. Então, como a gente resolve esse problema de não ficar com o dedo aqui, né, na beiradinha, sofrendo pra alcançar? Virando um pouquinho a munheca, levando o pulso pra flauta. Então, quando a gente tá com o pulso muito esticado, é mais difícil de alcançar a chave. Se a gente torce um pouquinho, né, traz um pouquinho o pulso pra perto, fica mais fácil de alcançar. E aí, a gente consegue ter mais facilidade. Então, se a gente traz o pulso um pouquinho mais pra perto, a gente consegue ter mais facilidade de alcançar essa chave, tá? Outra coisa que tem que lembrar é a posição desse dedinho. Não é porque quando a gente tá começando, a gente não usa muito ele pra tocar, porque ele a gente usa só pra umas tonalidades um pouquinho mais avançadas, que a gente tem que deixar em qualquer lugar. A gente pode usar ele pra apoiar a flauta, por exemplo. A gente pode deixar ele em qualquer lugar. Ele tem que ficar sempre aqui, pronto, pra ativar essa chave. Então, se eu deixo ele aqui embaixo, olha a distância que ele tem que percorrer. Não vai dar tempo de usar. Além de que eu fico também tensionando esse dedo desnecessariamente, porque eu consigo segurar a flauta só com os nossos pontos de apoio. Então, não preciso desse dedinho aqui. A respeito do nosso punho, principalmente da mão direita, né? Repara se ele tá seguindo, acompanhando o movimento do nosso antebraço. Se ele não tá assim, deitado, ou muito esticado, também muito em pé, tá? Assim, no caso, né? Muito em pé, muito deitado. Nada aqui quebra o natural do nosso braço. Então, tem que sempre respeitar o movimento do nosso braço completo, ó. Entendeu? Tem que ser tudo um movimento só. E aqui, né, a mesma coisa. Nada de fazer isso, isso, tá? Não precisa. Então, sempre tentar deixar de uma maneira que fique confortável, não fique causando tensão desnecessária, tá bom? Bom, essas foram as dicas sobre a postura das nossas mãos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem. E nos vemos nos próximos vídeos. Se possível, fiquem em casa e se cuidem bastante, tá bom, pessoal? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri